Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo! E eu volto aqui com mais um vídeo de New Moon. Este é o vídeo de número 21 e talvez vocês estejam estranhando. Porque no último vídeo eu fui para o Arts, mostrei um pouquinho do Arts, e agora eu voltei aqui para o Google Docs. E eu acho que no formato de vídeo que eu estou fazendo aqui é melhor trabalhar mesmo com o Google Docs. O Arts, apesar de fornecer muito recurso, talvez seja mais interessante a gente ir mais para frente e trabalhar nele. Agora a gente ainda precisa elaborar muitas coisas, muitos detalhes que ainda são muito amplos do que se a gente fosse lá para o Arts e tentar botar no Arts, a gente teria que botar muitos detalhes para cada coisa. Aqui é uma coisa um pouco mais vaga, mais abrangente do que a gente vai criar. E no último vídeo em que eu realmente criei algo, nós falamos um pouquinho sobre a bisteca e sobre os trabalhos que são exercidos na nossa vizinhança. Então nós listamos aqui alguns, não vou dar uma explicação ainda para nenhum deles, eu vou apenas seguir para a próxima etapa da nossa criação aqui. E qual é a próxima etapa? Olha só, a gente já concluiu aqui o bosque, já concluímos a cidade, a praia baixa, a praia alta nada mais é do que uma passagem, ela vai ser meio que um caminho, talvez eu coloque um ou outro item aqui spawnando, mas não vai ter ninguém morando aqui, nada que a gente precise explicar. Já concluímos os vizinhos, a floresta densa também, depois vamos para a montanha, que o depois chegou agora, então agora a gente vai fazer a montanha, o topo e por último eu vou elaborar um pouquinho da ideia da fazenda. Então vamos trabalhar agora na montanha. Então antes de a gente ir um pouco mais a fundo, eu vou colocar aqui o que eu quero que tenha nessa montanha. Vamos fazer uma mini listinha aqui das coisas que a gente precisa. Eu vou até colocar isso em negrito, e assim ó, na montanha vai ter a entrada para a caverna de mineração. Beleza, eu também quero que tenha mais um guardião, porque os guardiões fazem muito sucesso, né? Por que eu não estou conseguindo botar um G maiúsculo aí? Guardião Urso. Já vão colocando um nome aí, eu vou deixar o guardião urso para o próximo vídeo, mas já vão colocando o nome que vocês querem aí para o nosso guardião urso. Ou eu posso criar um também, já que a Bisteca fez tanto sucesso, né? Tá, o guardião urso. Também quero que tenha aqui uma casa. Não vou colocar casa, deixa eu ver. Vai ser a casa do... O nome desse personagem vai ser... Algo com L... O... O Larry. Já temos algum Larry aqui? A gente já criou algum Larry? Não, esse é o Larry. Então o Larry vai ser o nome desse carinha. Que ele vai ser tipo um minerador, tipo um antigo minerador aposentado, ou ele vai ser um minerador... O Larry... O que acontece nos vídeos de New Moon, para quem não está acompanhando? Estou criando tudo agora, tudo que eu estou colocando aqui está sendo feito agora. Então tem coisas que eu vou elaborando, não tem nada na minha cabeça. E vou falando para vocês como é que eu cheguei nesse resultado, é mais ou menos isso. Então, o Larry vai ser um lenhador aposentado e ele vai ter o filho dele, que vai se chamar, sei lá... Jim, Jimmy, Johnny, Joaquim, não sei. Não tem o nome ainda para o filho dele. E o filho dele vai talvez ainda minerar, talvez a gente possa encontrar ele aleatoriamente dentro das minas. Pode ser um jeito interessante de a gente se interagir com ele. Mas o Larry já é um lenhador aposentado e o Larry vai contar algumas lendas das montanhas, vai falar alguns mistérios, porque eu quero colocar vários mistérios aqui nas montanhas. Beleza. Aqui eu vou colocar então mais uma questão nas montanhas. Deixa eu ver... Vai ter a entrada da dungeon. Beleza. Que ela vai ser dentro da caverna de mineração. E vou colocar um outro tópico aqui, lendas da montanha. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Quase tudo aqui vai estar dividido em duas etapas. A entrada da caverna, que dentro dela vai ter a entrada da dungeon. E a casa do Larry, que de lá que tu vai tirar as lendas. E eu acho que o guardião urso, talvez ele more dentro da mina. Eu não sei. Eu vou colocar aqui mais uma coisa. Um lago. O lago... Do... Ganso. Lago do Ganso. Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Lagoa dos Patos. Então aqui a gente vai ter o Lago dos Gansos. Do Ganso. Então não é assim que escreve Ganso? Como é que escreve Ganso? Ganso é com um S? Caramba. Beleza. Então agora eu vou escrever um pouquinho aqui sobre o Larry. Eu vou começar com o Larry. Que ele vai ser uma das figuras mais icônicas aqui da nossa... Do nosso... Das montanhas. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Larry. E... Também sobre... E daí eu volto, tá? Eu vou falar sobre o Larry. Vou escrever um pouquinho sobre ele. E depois eu volto e explico para vocês. Beleza. Escrevi aqui um textinho sobre o Larry. Acabei mudando algumas coisas do que eu tinha planejado previamente. Mas foi o que eu disse. Eu primeiro estou... Eu estou... Eu estou fazendo tudo conforme eu vou falando aqui com vocês. Então, o Larry é um antigo minerador conhecedor de muitos dos mistérios e lendas que rodeiam a antiga mina. Larry estava lá quando a mina teve seus dias de glória. Ou seja, essa mina abandonada, ela foi utilizada há muito tempo atrás, talvez por um grupo de exploradores, talvez por um grupo de viajantes, talvez pelos primeiros moradores da cidade. Com umidade avançada, Larry adora contar histórias de sua juventude, falando sobre criaturas e lendas que ele jura ter vistos. Então, ele vai comentar que ele viu, sei lá, gnomos que moravam na mina. Que ele viu duendes que carregavam ouro. Que ele viu um lobisomem que morava no topo da montanha. Que ele viu diversas coisas assim. A gente vai criar algumas lendas aí que vão permear as nossas montanhas. Que vai ser um lugar um pouco mais místico. Assim como foi a nossa floresta densa. Criaturas que ele jura ter visto. Larry adora uma boa conversa e é fácil de agradar. Faz de tudo para que o jogador se sinta bem ao visitá-lo. Por exemplo, quando o jogador for na casa do Larry, o Larry provavelmente vai oferecer um café. Vai oferecer comida para o jogador. O jogador vai ganhar um bônus por ter visitado o Larry. Eu quero criar alguma coisa mecânica. Eu acho que falta isso em alguns jogos. Tipo, uma coisa mecânica que represente a personalidade desse personagem. Sabe quando vocês vão visitar a casa da avó de vocês ou de alguma tia ou de alguém? Que geralmente são pessoas mais idosas que são assim. Que elas querem te agradar de todo jeito. O Larry é esse cara. Apesar de nunca comentar. E ó, aqui vem um pouco da parte do outro lado do Larry. Pela primeira parte do texto aqui a gente consegue entender que o Larry é um cara que adora receber visitas. Ele é aquele anfitrião que ama ter a casa cheia e tal. Só que ele mora lá na montanha sozinho e talvez um pouco seja por isso. E aqui a gente vai ver um pouquinho do outro lado do Larry. Apesar de nunca comentar, ou seja, ele nunca vai falar disso. Ele teve um filho. Ao fazer amizade com alguns aldeões, o jogador pode ficar sabendo sobre isso. Então, não é o Larry que vai falar sobre isso. O Larry não vai falar. Quem vai falar é algum outro jogador, algum outro aldeão. Talvez de uma forma menos direta. Tipo, ah, pobre Larry. Ele teve um filho. O filho de Larry se perdeu dentro das minas. Então, na época, talvez, que as minas ainda tinham começado, muitos anos atrás. O Larry tinha um filho pequeno. Ele trabalhava nas minas. Talvez o filho dele foi levar comida para ele lá dentro das minas. Não vamos definir algo tão específico. Mas só para vocês entenderem que foi mais ou menos nessa pegada. Não foi tipo, ele abandonou o filho. E tipo, tinha muito movimento nas minas. E a criança foi lá levar uma coisa para o pai dele comer, já que eles moravam ali perto. Quando ainda era pequeno, quando ainda era pequeno, sua esposa não quis continuar morando ali. Então, aqui, eu acho que é melhor eu separar um ponto. Sua esposa não quis continuar morando ali. Então, a esposa dele resolveu, não, não vou morar aqui. Porque isso me traz péssimas lembranças, não sei o quê. Mas o Larry insistiu por anos. Que caso o Eric voltasse, ele iria esperar ali. Então, ali ele continuou. Porque ele quer esperar o Larry, o filho dele. Que é o Eric, em homenagem ao protagonista do RPG Maker VXX. Então, muitas vezes, o jogador vai encontrar o Larry ali na frente da mina. Tipo, ele talvez fique umas 3 ou 4 horas do dia na frente da mina. Parado, simplesmente, o jogador vai lá conversar com ele, ele vai comentar alguma coisa aleatória e tal. Ou ele pode ficar por ali sentado, numa cadeira que ele tenha. A casinha dele vai ser bem próxima dali, mas acho que não, tipo, bem do lado da entrada. Mas vai ser próximo. Ele irá esperar ali. Próximo é da entrada da mina. 20 anos se passaram desde o ocorrido. Então, tipo, meio que não tem mais chance do filho dele sair de lá. Mas ele continua lá esperando. Larry da Dicas de Mineração é o responsável pela missão de mineração. Nesta, o jogador vai ganhar acesso à Dungeon. Então, como eu disse, a Dungeon vai ficar dentro da mina. Só que ela não vai ser acessível no começo. Tipo, a mina, a princípio, como ela foi abandonada. O jogador vai ter acesso ali, tipo, à primeira entrada ali da mina. Vai conseguir ali os minérios mais básicos e tal. E conforme o jogador for evoluindo na quest, o Larry vai ajudar o jogador a avançar mais na mina. Conseguir ir mais abaixo. De repente, o Larry vai, tipo, o jogador vai pegar uma quest. Ah, traga tais coisas. Daí o Larry vai dar a ideia. Ah, e se a gente conseguisse cavar um buraco e construir uma escada para descer um pouco mais abaixo. Daí o Larry vai ajudar nisso. E sobre o filho do Larry. Eu acho que talvez a gente vai deixar o assunto sobre o filho dele aí. Tipo, é só essa informação. Talvez a gente não traga mais informações sobre isso. Ou talvez até pode até pensar em, de repente, o filho dele se perdeu na mina. Entrou dentro da Dungeon. Conseguiu encontrar um portal para um outro mundo. Tipo, uma pegada mágica de O, sabe? Então, ele estava vivendo lá nesse outro mundo e passou anos vivendo lá. E ele não sabe como sair. E aí o jogador consegue ajudar ele. Não sei se vale a pena a gente ir tão fundo nessa parte. Mas o fato é que o Larry vai ajudar o jogador a ir mais fundo na mina. A encontrar mais minérios. A melhorar os equipamentos, de certa forma. E na mina vai ter batalhas. E eu acho que para ficar uma coisa mais interessante para RPG Maker. Eu não vou fazer batalhas ATB. Porque vai dar muito trabalho. Eu acho que é muito complexo trabalhar com ATB. ATB não, né? Com batalhas action. Batalha hack and slash, por assim dizer. Então, eu acho que vai ser uma batalhinha por turno mesmo. Eu sei que alguns talvez estejam esperando que eu faça isso. Mas até a gente chegar lá, a gente decide, tá? Eu acho que vai ser por turno uma porque eu acho mais legal. Porque funciona melhor para RPG Maker. E outra que vai dar um pouco menos de trabalho. E pelo menos a gente vai conseguir concluir o jogo mais tranquilo. E por enquanto sobre o Larry é isso. Agora eu vou falar um pouquinho aqui. Vou escrever um pouquinho sobre a mina. Eu não vou falar ainda sobre os minérios. Sobre os itens que tem lá. Mas eu vou escrever aqui um pouquinho sobre a história da mina e tal. Como é que ela foi. O que que ela é exatamente. E já volto. Então. Já escrevi um pouquinho aqui sobre a mina. A ideia da mina é mais ou menos a seguinte. Muitos vieram até ali para poder construir. Construir não. Para realizar seus sonhos. Mais ou menos a febre do ouro que aconteceu. Eu não sei quando aconteceu. Mas sei que teve uma época que existiu realmente o que foi chamado de a febre do ouro. Em que muitas pessoas viajavam os Estados Unidos inteiro. Para ir até um outro lugar e tentar garimpar o ouro. Tentar enriquecer com base nisso. E alguns até conseguiram enriquecer de verdade. Então. Anos atrás muitos eram os corajosos que vinham de longe em busca de riqueza. Aqui acho que não precisa dessa vírgula. Na famosa mina do ouro selvagem. Local perfeito para todo tipo de sonhador. A mina havia sido abençoada com uma variedade enorme de pedras preciosas e metais. Então. Geralmente acontece assim. Até onde eu sei. Posso estar falando besteira. A maioria das minas que existem de verdade no mundo real. Elas possuem somente um tipo de minério. Com uma variação muito pequena para outras possibilidades. Tipo. Ah. Tem uma mina de cobre. É cobre que tem lá. Talvez as pessoas consigam encontrar. Sei lá. Uma pedrinha de prata. Mas em sua essência é cobre. Ponto. Por mais que cave vai achar cobre. Se tem uma mina de ouro. Talvez. Eu acho que nem existe bem uma mina de ouro. Com muito ouro. Mas o local onde tem ouro. Geralmente vai ter ouro ali. Ponto. Dificilmente vai achar muita variedade no mesmo lugar. Assim como se o cara for escavar uma pedra preciosa e tal. Também vai ser só aquela pedra. Dificilmente vai ter uma variedade muito grande. De um cristal. De alguma coisa assim. E nessa mina tem uma variedade enorme. Que é o que tem em todos os jogos de fazenda. Tipo. Quanto mais fundo cavar. Mais coisa vai encontrar. Daí vai ter ali. Sei lá. Bronze. Prata. Ouro. Diamante. Rubi. Sei lá. Qual outra. Outra metal. Vou colocar aqui. Quero colocar pelo menos uns 4 ou 5 metais. Tá. Um enorme pedra das preciosas e metais. Infelizmente. Algo deu errado. E pouco a pouco. Os pobres sonhadores. Desistiram da mina. Acidentes e ataques de criaturas. E até mesmo. Mortes inexplicáveis. Aconteceram na mina. Então começou. Tipo. Um filme de terror. Literalmente isso. Algumas pessoas apareciam mortas. Outras eram atacadas. Por coisas. Que elas não conseguiam descrever. E elas fugiam. Desesperadas. Outras simplesmente. Apareciam mortas. Túneis. Desabavam. Sem nenhuma explicação. Bombas. Que eles usavam. Para fazer a exploração. Lá. Explodiam sozinhas. Então. Foi um desastre. Total. Claro. Passou um tempo. Mas isso. Acho que a gente. Nem precisa explicar. Mas foi isso que aconteceu. Então. As pessoas desistiram. Porque foram. Ficando com medo. Né. Hoje. Cadê. Os homens perderam a coragem. E todo o sonho. Ficou soterrado. Então. Tudo isso. Ficou para trás. Porque o pessoal. Desistiu. Eles começaram a dizer. Que a mina. Era amaldiçoada. Hoje. A mina. Acabou sendo. Apenas uma pequena caverna. E tudo que ela esconde. Está abaixo de terra e pedra. Então. Como tiveram vários acidentes. A mina acabou. Passando também. Por um longo período de tempo. Sem que ninguém. Acessasse ela. Todos os túneis. Tudo que foi construindo. Acabou se perdendo. Tipo. Foi desabando. E tal. Os túneis e construções. Criados pelos antigos exploradores. Desabaram. E alguns foram destruídos. Para que nenhum desavisado. Acabasse sendo. Ferido pelos perigos. Da mina do ouro selvagem. Então. Além disso. Os últimos mineradores. Ali antes de sair. Eles pensaram. Vamos selar a mina. Então. Eles selaram a maioria das passagens. Para que ninguém conseguisse. Então. O que vai acontecer. O jogador vai chegar na mina. Vai ter ali. Aquele primeiro andar. Talvez uma subsala. Alguma coisa assim. E as passagens. Para as próximas partes da mina. Não estarão acessíveis. Então. O jogador vai ter que. Abrir aquela passagem. Vai ter que escavar. Aquilo ali. Algo assim. Para chegar na porta. Para a próxima parte. A próxima parte. Talvez esteja aberta. Não vai estar toda fechada. Não vai ser toda uma parte fechada. Tipo. São pequenos acessos. Que estão fechados. Para chegar nos próximos andares. Então. É assim que o jogador. Vai avançando na mina. Para avançar na mina. O jogador deve realizar as missões do Larry. A mina é composta por andares e salas. O jogador poderá explorar e obter minérios, tesouros e segredos há muito perdidos. Então. Além dos próprios recursos da mina. O jogador pode encontrar ali de repente um equipamento de um outro minerador antigo. Sei lá. Uma picareta melhor. Alguma coisa assim que foi deixado para trás. Uma carta. Sei lá. Um artefato mágico. Alguma coisa assim. Porque lembrando que existe magia no mundo do nosso jogo New Moon. E então é isso. É assim que a mina vai funcionar. E como foi aquele padrão. Vai baixando os níveis. Vai liberando mais coisas. De repente ali pelo nível do ouro. Que seria tipo um nível intermediário. Porque como eu disse serão cinco itens. E o ouro vai ser tipo o terceiro provavelmente. A gente já libere a dungeon para o jogador explorar. Talvez enfrentar monstros. Talvez fugir desses monstros. Não tem nada muito definido ainda. Mas então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Que New Moon voltou. Espero que esse formato agrade vocês. E espero que vocês assistam. E contribuem aí. E deem ideias aí para o nome do urso. Que pode ser decidido por vocês. Então muito obrigado. Um forte abraço. Deixa aquele like. Se não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Dá uma passada lá no Telegram. Para bater um papo com a gente. Falar sobre várias coisas. E saber várias revelações. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!